Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os dados de produção da Petro Recôncavo, referentes a dezembro de 2023. Eu compilei tudo aqui na planilha. Vamos observar aqui comparando também com 2022. E aqui já algumas estimativas, mais alguma observação aqui. Antes de tudo, aqui no relatório, vejamos aqui que houve paralisação. A produção de dezembro foi afetada, houve uma redução aqui, caiu para 22.985. Produção média aqui, 22.985 barris por dia, que era de 11,2% em relação ao mês anterior, em função da paralisação temporária. Então vamos ver se o mercado vai ter aí um pouco de compaixão, né? Como é que vai ser aí, o mercado vai receber, já que estava ciente da notícia. E o Brent aí, né? Que não está ajudando muito também. Então aqui no 4T23 ficou em 25.391, ok? Barris. Vamos ver aqui então na planilha aí, comparando já os dados. Eu fiz algumas estimativas aqui, ok? Aqui eu tenho a produção por trimestre, aqui 2022 e aqui 2023. Peguei o Brent médio aqui para fazer algumas estimativas também, ok? Por trimestre aqui, calculei as médias 2022, 2023 e fiz uma continha simples aqui, ok? Multiplicando a produção e o Brent diário aqui, ok? Então aqui temos os dados de produção em dólares aqui, considerando o Brent aqui, ok? Com a média que eu estou mencionando aqui, obviamente, né? O Brent que a empresa pratica aí pode ser menor e as estimativas, elas podem realmente variar em função de custos e também do dólar. Aqui também a cotação média e taxa média do dólar por trimestre pode ter variação novamente, ok? E aqui multiplicando tudo aí a produção, produção, Brent, dólar para ter uma estimativa em reais. Novamente, aqui é por dia, ok? A produção diária aqui e aí eu estou utilizando 23 dias no mês para ter uma estimativa aqui, são 69 dias no trimestre e aqui eu tenho os dados oficiais, ok? Receita realizada, ok? Aqui é de fato a receita da empresa para comparar aí com a estimativa aqui de acordo com os cálculos, ok? Não fica tão longe aí, tem variação, obviamente, mas não fica tão longe. E também levando em consideração que a empresa não vende aí, não necessariamente vende todo o estoque no trimestre que começou e fechou, ok? Pode ter um pouco no trimestre anterior e por aí vai. Então aqui são apenas estimativas, ok? Nada oficial aqui. Este aqui, linha 12, são números oficiais, porém aqui novamente são apenas estimativas, continhas básicas. Vamos lá então, ok? Levando em consideração aqui todos os dados de 2022 e os dados agora aqui finalizados, né? 4T23 com a produção aqui de 25.391 barris aí por dia, com o Brent médio aqui, um fator que está pesando aí negativamente em 2023, apesar de não ser muito assustador, porque o Brent esteve muito alto em 2022 e até aí no começo de 2023, né? E agora em 2023 também com a guerra de Israel e Hamas, o Brent subiu mais um pouco, mas o Brent aí normalmente ele vai ficar entre 70 e 80 dólares, né? Vamos colocar aqui na tela, o Brent está aqui em 2023, ó, subiu aqui bastante até o mês 9 e passou a corrigir, ok? Porém a média realmente aí é que ela fique, a expectativa é que fique em torno de 70 dólares aí até 80, né? Que não passe muito de 80, fique aí entre 70, 80, ok? Então aqui realmente distoou bastante, se você ver lá antes da pandemia aqui, ó, 2019, ele estava nessa mesma faixa de preço que está agora, ok? E aí com a pandemia aqui o Brent caiu, voltou a recuperar e aqui com a guerra da Ucrânia, Rússia, ele disparou, então ele não está baixo, está nos valores normais aí, ok? Aqui são eventos que realmente fizeram o Brent subir bastante. E aqui estamos com o gráfico da Recôncavo, né? Desde o começo aí de 2023, 2023 não tem sido muito bom aí para a empresa, né? Atingiu a máxima aqui, R$36,66 em 2022 e aí passou a corrigir, né? E aqui despencou no começo de 2023 com as expectativas aí, as revisões das expectativas do mercado, então ela vem se mantendo aí entre R$17,00, R$23,00, R$24,00 e está presa por aí, né? Atualmente aqui no padrão de correção, vamos ver então como é que o mercado vai reagir agora, né? Com o recebimento aí da queda da produção aqui de dezembro e também aqui do 3T23 para o 4T23, né? Comparando aqui, 2T23, R$26.000, 3T23, R$27,900 e aqui R$25,00, né? Mas de volta aqui então as estimativas. Então eu estou utilizando o dólar médio aqui também para ter uma noção aqui da produção em reais, ok? Multiplicando aí tudo por 69 dias, que aí daria um trimestre, considerando 23 dias no mês, então nós temos aqui uma grande possibilidade, né? De 2023 fechar aí com uma variação negativa em relação a 2022, ok? Ainda bons números aí, porém a produção, ela aumentou aqui, são médias, ok? A produção aí de acordo com a média, ela aumentou de 2022 para 2023, 22%, excelente. O Brent caiu, então, né? Se o Brent estivesse aí estabilizado, os resultados seriam melhores. Porém, novamente, o Brent está voltando para os preços tradicionais dele aí. Então, considerando aí a alta da produção com o Brent menor, a produção aqui em dólares ficaria bem próxima da estabilidade. E aqui com um dólar menor, nós fecharemos aí com uma variação negativa dos 12 meses 22 para os 12 meses 2023. E por final aqui, a estimativa seria aí de 3% a menos, isso, né? Conta simples aqui, ok? Pode, obviamente, variar aí, conforme já mencionei, ok? São apenas estimativas aqui. Porém, a estimativa é que feche menor aí em 2023 em relação a 2022, ok? Mas um ponto positivo aí é que a empresa, ela é bem constante, né? Na produção aí, vem crescendo de forma orgânica, como eles gostam de dizer. Então, aí vamos esperar agora 2024, né? O Brent no começo do ano está operando aí realmente bem menor. E se a produção ficar aí em torno de 25 mil barris por dia, nós não teremos grandes novidades em 2024, né? Se a produção não aumentar com um dólar menor aí, um Brent menor, a tendência é que em 2024 os resultados sejam aí menores, né? Caso não aumente a produção e não aumente o Brent também, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à produção aqui da Petro Reconcavo. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!